Olha, a Fernanda diz que Davi é o mais destemperado de todos. A briga generalizada de ontem continua rendendo. Fernanda comentou que Davi ficou pedindo calma para a Vanessa. Abre aspas. Nossa, o Davi, cara, em vários momentos ele é assustador. Ele ficou rindo com um sorriso na cara e falou, calma Vanessa. E ele tava rindo mesmo, gente, eu tava vendo. Calma Vanessa. E aí fiquei, gente, o que essa pessoa tá fazendo? Ele tá rindo. Aí o Michel disse, quem é ele pra pedir calma? Nem aliado ele é. Aí a Fernanda completa, ele é o mais destemperado de todos. Mas aquele sorriso... Michel disse que ele faz isso pra tirar a pessoa de cena, pra fazer ela perder o raciocínio e não continuar falando. E que o calma é a mesma coisa que cala a boca. Fernanda disse que o Davi adora mandar as pessoas calarem a boca. É por causa do psiu dele, né? Ele faz esse psiu dele e me irrita também, porque em alguns aspectos o psiu dele é pra chamar a atenção. Mas em outros, gente, não tem conversa. É pedindo pra pessoa calar a boca. Porque já aconteceu dele enfiar um psiu, uma situação que não tinha o menor contexto pra ele enfiar o psiu. Porque a pessoa já tava prestando atenção no que ele tava falando. Mas ele, ô psiu, 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 psiu. E aí a pessoa para de falar. Né, Chico? É verdade. É verdade. Não, eu não sei. Eu não sei. Eu não lembro de ter visto nenhum psiu que ele tava mandando a pessoa calar a boca. Giovana. Mas acredito no seu. Giovana, não. Ontem ele fez isso. Eu só preciso lembrar com quem foi. Ele não faz psiu há semanas. Ele fez com a Isabelle hoje de manhã. Com a Isabelle. É. Não sei. Não vi. Não vi. Vou pedir o VAR depois. Eu não posso acreditar. Não posso acreditar. Não, mas falando sério. É mania de fala dele. Falando sério. Eu acho que ninguém tem que ir pra BBB pra agradar adversário. Ah, o calma é calar a boca? Então diz que não vai calar a boca. Ah, o calma é pra acalmar? Então fica nervoso. O Davi não está lá pra agradar ninguém. A Fernanda não está lá pra agradar ninguém. A Vanessa Camargo, isso a gente percebeu, não está lá pra agradar ninguém. Então por que que fica nessa patrulha de tudo que é dito pelos adversários? O Davi não está no BBB para fazer amigos, assim como todos os outros. Eles estão lá em busca de um prêmio. Eles estão lá em busca de milhões de seguidores. Eles estão lá para transformar as próprias vidas e as vidas de suas famílias. Para que que eu vou tomar cuidado? Ah não, não fala calma, porque calma pode ser interpretado como cala a boca. Naquele contexto vai me perdoar, mas calma não era cala a boca. Calma era vamos apaziguar essa situação. Essa mania de ver maldade em tudo também, pô. É, mas com o Davi tudo ali é muito amplificado, né? E aí, eu acho que essa é uma boa deixa pra fazer o comentário que eu queria fazer, que é exatamente nesse ponto. O Davi quando ele chega e fala, a Fernanda comenta, né? Ah, mas o Davi, quem é o Davi pra pedir ela pra calma? Aí o Misha fala, ah, nem aliado é. Não precisa ser aliado de alguém pra chegar numa discussão que você está vendo que está crescendo e chegar pra outra pessoa e falar assim, calma. Porque existe uma diferença, um abismo enorme no que a Vanessa estava fazendo ontem com a Alane ao defender a Yasmin, que não tinha argumentos pra se defender, que nem sabia as palavras que a Alane estava usando ali. A Alane usou uma palavra pertinente. Ah, eu nem sei o que é isso, disse Yasmin, né? Então, a Vanessa, ela entra pra poder defender a amiga. Só que ela entra aos gritos e com o dedo em riste, assim ó, apontando o dedo na cara da Alane. É aí que o Davi entra na conversa e pede calma. É só depois de perceber que ela está gritando com a Alane e indo pra cima da Alane, porque ela estava de pé falando cara a cara com a Alane, gritando. Aí o Davi vira e fala, calma. Aí depois a Vanessa, quando percebe que ele está pedindo calma, ela fala, quem é você pra me pedir calma? Eu não me peço pra ficar calmo, tá? Não me peço porque você não tem moral pra fazer isso. Só que o Davi, aí existe a diferença. O Davi, ele não grita com as pessoas como a Vanessa estava gritando ontem. O Davi fala alto, ele anuncia. É como se, como não tem microfone, o que que ele fala? Agora eu não vou dar bom dia pra ninguém. Ele joga o anúncio dele pra quem quiser ouvir. Então a intenção dele é, eu preciso chegar com essa minha fala pra todos. Eu quero direcionar essa minha fala pra todos. Então ele fala alto, né? E aí, eu acho que essa diferença precisa ser percebida, porque a Vanessa, ela usa um argumento muito frágil. O Davi não faz o mesmo que ela fez ontem. Ele faz uma coisa similar, mas diferente. Dá pra entender? Porque pra mim, Chico, existem duas coisas. Gritar e falar alto. E acho que no BBB tem que gritar e tem que falar alto. A gente quer ver bagunça, a gente quer ver baixaria, tá me entendendo? Foram lá pra... é o quê? Terapia em grupo, porra? Ah, pelo amor de Deus. Bora berrar, bicho. Vamos se estressar todo mundo. Hein? Ah, pelo amor de Deus. Eu quero saber se essa música aqui da Marisa Monte é sobre calar a boca. Por favor. Calma, que eu já tô pensando no futuro. Que eu tô driblando a madrugada. Não é tudo isso. É quase nada. Tempestade em copo d'água. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Calma. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Cala a boca. Não é. Não é, galera. Marisa Monte acaba de inocentar. Davi. Boa. Tá aí, nossa opinião aí, aprofundada sobre esse assunto. Olha, atenção, meus amores. Vamos agora ver o Superchat. Vamos ver o que você tem a dizer a respeito dessa história. A respeito de tudo que a gente tá comentando aqui no nosso central dessa quinta-feira. Andréa Leite. Oi, Andréa. Chico, Andréa acorda. Vai pra Junogueira. Vai pra Bora Comentar. Vai pro Splash. Ela passa o dia maratonando as lives. É a nossa mecenas. Eu te amo, Andréa Leite. Andréa, beijo grande pra você. Ela que é sermógrafa. Tem que ir pro nosso churrasco de fim de ano com a gente. Sermógrafa. Andréa Leite. Vanessa é altamente egóica. Ao sair, vai continuar não admitindo e que ela sentiu o que ela sentiu na casa. E é a verdade. É ego que chama. Bom, então ela aprendeu com o paizão, né? Porque o pai dela é a mesma coisa, pô. Que isso. É o que eu acho, tá? Chitãozinho merece respeito. Não, não. Chitãozinho. Vai, próximo. Valeu, Andréa. Flávia. Mandou 27,90 pra nós e falou a Vanessa Camargo achou que o Rodriguinho foi eliminado por ser leão só no quarto. Que Lucas ficou porque enfrentou. Agora ela acha que tem que esculhambar ele pra ganhar. Ela falou que ela agora está no lugar que antes era ocupado pelo Rodriguinho. Que ela agora é Davi Futebol Clube. Ela falou desse jeito hoje. Agora eu sou o Davi Futebol Clube. Vou votar nele até o final. Perfeito. Excelente. Ótimo. Valeu, Flávia. Fernanda Abreu. Olha a Fernanda aí. Oi, amigos lindos. Desculpe o atraso. Eu estou no barbeiro tosando meu cabelo. 15 reais. Nossa, me passa o contato? Pô, eu estou pagando 100 reais pra cortar meu cabelo. Ah, é no Rio. Ah, tá. Campo dos Gotacazes. Ela falou Ponta Gaia. A cidade da Fernanda Abreu. A Letícia está... Ponta Gaia que ela falou? Ponta Gaia. Ponta Gaia? Onde fica Ponta Gaia? Eu acho que nem é uma palavra Ponta Gaia. É uma região? Será que existe? Já pode ser um bairro, um novo bairro aqui em São Paulo. Porque tem espaço pra caramba. Não aguento mais o calor Brasil. Amo o Dieguinho e o Chico. Valeu, Fernando Abreu. Beijo. Obrigado aí. Calor no Rio tá foda, hein? Beatriz Dutra. Hoje eu me divirto mais vendo vocês do que o BBB. Porque nós estamos aqui pra isso, entendeu? É como diria o Chico Barney. A Várzea. Claro, claro. Próximo. Jurídicos do Chico Barney decepcionados com o Eliel? Contra a Loba? Chore, bonequinho. Brincadeira. Valeu, Eliel. Gostei.